Vieram, vieram, eles vieram, eles vieram. Ah, já era, cestou, legalizada. O que vai dar é testadinho. Vamos derreter o RH amanhã, bem de boa. Que massa, que massa. Vamos conhecer esse povo aqui, ó. Um povo bonito, cara. O frio deixa o povo mais chique, né? É isso que estão falando agora, né? E o povo que tá com a manteiga de cacau fodida na boca, né? Meu Deus do céu. Ah, tá louco. Vamos conhecer. Tudo bem, bichão, tudo bem. Tudo bem, cola teu nome, cola teu nome. Não, não, não. De cara, já, né? Detesta? Demostres? Não. Então, por favor, demostres aqui, meu irmão. Demostres, bichão. Que nome da hora, cara. Quer dizer o quê? É algum... É algum deus grego? É um deus grego? Filósofo grego? Ah, tá. É bem melhor filósofo que Deus, né? Sol. Só o coraçãozinho ali. É isso, mas o filósofo foi legal, né? Filósofo é bacana. O Cortella vai excitar você, né, cara? Vaca, não dá leite. Né? Ai, que da hora. Faz o que na vida, bichão? Militar. Militar? Ih, olha só onde eu fui cair. Eu tirando sarro do cara. Baita nome bom do caralho, cara. Fota a merda. Que massa, bichão. Ah, que massa. Mas tá na biriba o Demostres, não? É, isso é sargento, cabo. Sargento. Sargento. Pô, o cara é foda ainda, cara. Mas você tem um sotaque, você é do Rio, de onde você é? Do Rio, do Rio. Ô, louco, cabope. Não, não, não. Aeronáutica. Aeronáutica? Ah, não. Então é tranquilo. Aeronáutica é de boa. Aeronáutica é sua mão, né, cara? Aeronáutica pinta bem o fio, pinta bem o fio. Brincadeira. Babaca do caralho, né, cara? Nada a ver. Vocês são fodas na aeronáutica, é massa, né? O uniforme de vocês é bem da hora, né, cara? Meu Deus do céu, cara. Que massa. Você é tipo o Tom Cruise, então? Tô pegando, tô pegando. É? Ó, ó. É esse, hein? Sobe na moto. Que da hora. Casado, casado? É, com A? Tamiz. Tamiz. Faz o que, Tamiz, da vida? Com a militar também. Também militar? Ô, louco, bichão. Também da aeronáutica? Uh, olha os militar, cara. Meu Deus, que bagunça que tá acontecendo. Ah, que da hora. Ah, não. Que massa. Os militar tão se grudando, cara. E quem que bate continência pra quem? Ele, ele, ele. Vocês já são gemaro, não? Já são gemaro? Ah, se é o gema, cara. Mas isso é da hora, velho. Usa os teus poderes, pelo amor de Deus. Que massa. Já deu voz de prisão pra ele, não? Não. Que legal. Isso é o que lá? Sargento, carro, mãe? Sargento. Ô, dois sargentos? Meu Deus, que briga feia, cara. Nossa Senhora. Que legal. Vocês tão passeando em Curitiba? Tão morando pra cá? O que é? Não, a gente trabalha aqui no Sindaco. Ah, no Sindaco. Ali, onde tem um aviãozinho ali. Eu sempre passo o aviãozinho. Ó, o avião, o avião. Ó, que do caralho. Fala, é. Já foi, já foi. Vambora. Que legal, meu. Que legal. Mas foram transferidos de lá pra cá? Como é que é? É isso? Há 12 anos. Há 12 anos. Porra, cara. Já tão quase virando curitibano. Já. Não dá informação, não dá informação. Onde que fica o Miller? Ah, você foi. Que legal. Sejam bem-vindos. Que massa, que massa. Vai ter casal. Queria ser filho de vocês, cara. Que massa. O que teus pais fazem? São todos sargentos. É, que massa. E você, bichão? Tudo bem? Tudo bem? Qual é o teu nome, bai? Diego. Diego, Diego. Faz o que da vida, Diego? Eu sou militar também. Militar também? Boa. O que é? Uma festa da firma aqui hoje? Sindacta deu folga pra geral hoje. Ninguém tá de serviço. Vocês deixaram só os bizonhos nas guaritas lá. Oh, que da hora. Você também é do Sindacta? Que massa, velho. Que massa. E do Rio também. Caramba, não tinha um curitibano que prestasse pra nós pôr ali, né, cara? Porra, tá louco. Vieram tudo de lá pra cá, cara. Vieram tudo de lá pra cá, cara. Vieram tudo de lá pra cá, cara. Ah, tá... Casadão, casadão. Com A? Carolina. Carolina. Carolina, você também do Sindacta, Carol? Também? Não, peraí, velho. Que que é? E não dá nada? É de boa, não? Não. Vocês são tudo sargentos também, não? Não. Tudo sargento, cara. Você também é sargento? É, não. Não, não, não. Eu exploro de avião. A barbora, brincadeira, brincadeira. Que massa, que massa. Do Sindacta, pessoal. Que legal, velho. E 12 anos aqui também já, não? Porra aí, um pouquinho menos. 10 anos. Ah, 10 anos. Mas já se conheciam de lá do outro Sindacta? Ou é no Sindacta lá? Já, sim. Se conheceu quando a gente entrou no aeronáutico. A gente já entrou todo mundo junto. Ah, entendeu? Mas vira sargento, que jeito? Vocês já entraram sargento? Concurso. Ah, daí passou, você foi. Daí você pula de soldado pra sargento? E toma no peito? Entra como aluno, estuda e vira sargento. E aí o cabo vem depois do soldado? É? E vocês são mais que cabo. Imagina, então, você fez um curso, pulou pra sargento e o toma no rabo do cabo agora? Falei, aí, ô, cagafruxo. Vamos lá. Como é que é? Tem o seu cagalhão, cagalhão, né? Vocês têm um sujeito muito bom. Que da hora. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. É, você, bichão, tudo bem? Tirei salto, nem sei quem que é o cara. Meu Deus do céu. Qual que é o teu nome, baita? Renato. Renato. Faz o que, Renatão? Motorista? Ó, aí sim, cara. De avião, igual os curis aqui, não? Não, não. Ainda não, ainda não, ainda não. Mas se deixar na minha mão, eu manobra o lixo. Almeida, boa. Eu sou a façada. Opa! Essa câmera de ré do caralho, tudo desregulado. Que massa. Eu estou aí, caminhão, ônibus. Carreta? Olha aí, caminhoneiro, caminhoneiro. Que massa. Meu pai é caminhoneiro. Meu pai é pai de famílias, cara. Meu pai é foda, gente boa. É, é, é. Esposa, esposa, não? Que massa, massa. Oficial, oficial. Não, isso é legal, isso é legal. Pessoal do caminhão, legal. Boa sessão da hora. A esposa faz o que, esposa? Tudo bem? Projetista. A esposa do caminhoneiro é muito pica, cara. Que da hora. E projeta o que? O que você projeta? Móveis. Nossa, olha. Então eu vou lá na aliança, é você que constrói tudo. Fala, não, só no computador. Aí manda para os piões. Te fode aí, bichão. Que eu desenhei um bagulho que eu nem sei como é que eu fiz. Eu fiz o sonho, agora você realiza ele. Que legal, meu querido. Quanto tempo casado já, vocês dois? Vinte anos. Vinte anos? Ua, vinte anos é legal, hein, cara. Bodas do que, vinte anos? Lágrimas. Não, brincadeira. Sou um babaco. Não perdoe. Não perdoe. Não perdoe. Desespero. Que massa. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos aqui. Pessoal aqui, tudo bem? Pessoal. Ó, que casal chique aqui, né, cara? Ó, caminhoneiro, olha aqui, olha aqui. Ó o gurisão aí, né? Não parece o dono da transportadora? Fala, não, parece o filho do dono. Filho do dono. Mas tudo bem, bichão? Tudo bem? Qual é o teu nome? João. João, faz o que é na vida, Joãozão? Tech Desenvolvimento. Tech Desenvolvimento. Ó, aí sim, cara. O que faz um Tech Desenvolvimento? Resolva. Olha, nem eles sabem, cara. Isso que é da hora. Fala, eu não sei, cara. Eu sei que eu ganho R$2,500 na carteira lá e é isso aí. Brincadeira, eu nem sei quanto é. Casado, bichão? Casado? Ah, namorando, namorando com A? Obrigada, gente. Jéssica, faz o que, Jéssica? Isso é Last Design. Não, 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 agora. Veio uma profissão muito da hora aqui, cara. Vocês tinham que ter ouvido isso, cara. Que massa. Como é Last Design? Design é o Fox e Cílios. Ah, faz Cílios. Aí também, aí. Aí. Mas é legal, mas é legal. É que eu esperei um bagulho muito rebuscado, sabe? Eu achei que ela veio e falou assim, não, sabe o pessoal da aeronáutica? Então, eu faço Cílios. Que é do caralho, tá vendo? As meninas ficam da hora com os Cílios, né? E tal. Tem umas que põem umas que parecem um touro do negócio. Meu Deus do céu. Você não sabe se tá piscando ou tá dando tchau, né, cara? Meu Deus, que legal, que legal. Quanto que tá uns Cílios hoje, guria? Uma média de cento e pouquinho. Cento e pouquinho, mas os dois? Caralho, tá caro então as meninas, meu. Meu Deus do céu. E é só manutenção ainda? É, meu Deus do céu. Não, não. As meninas merecem muito mais respeito do que nós damos pra elas, cara. Tá louco pra fazer os Cílios. Não é? Caramba, cara. Oh, nós somos homens. É só acordar, né, gurizada? Se lavar o olho já é um ponto a mais, né, cara? As meninas sofrem demais, tá louco, né? Que da hora, que da hora, né, cara? Vamos conhecer mais gente. Tudo bem, filha? Tudo bem? Tudo bem? Isso, você, tudo bem? Qual o teu nome? Lúcia? Oh, Lúcia, anos 90. Eixo de bola. Né, cara? Lúcia pararam de produzir com o Chevette, cara? Não tão mais fazendo Lúcia. Não tão mais. Não tão. Acabou, acabou, cara. A última lançaram, sei lá, 76, 77. Né, né? Você foi o último modelo de Lúcia que saiu. Você foi um review, review de Lúcia. Vamos relançar aqui, vai ser da hora. Remake que fala? Remake? Ah, que da hora. Hã? 71, anos. Você? Não tem, não tem, mentirosa. Para de mentir para nós. 61, Lúcia. Oh, você tá muito bem. Parabéns. Salve de palma pra Lúcia. Tá muito bem. Tá muito bem. Né? Que legal, cara. Que legal. Mas viu só que eu não errei, né? Que da hora. Tá com o que aí, Lúcia? Tá com o que aí? O meu filho. O filho? Oh, louco, cara. Olha o filho da Lúcia. Oh, bichão. Você tá madrugada ou não? Oh, bichão. Rodou murte pra caralho. Tá louco? Ah, mas olha o Vominga. Como? Zeus. Cadê o raio? Cadê o raio do Zeus? Só caiu um pinto, hein? Caramba, cara. Meu Deus. Zeus, a Lúcia veio muito bem, né, cara? Que confiança pra pôr o nome do guri de Zeus, né, cara? Tá louco. Então, tá com o teu guri aí, bichão? O Hércules ou não? Meu irmão. Ah, é teu irmão? Eu ia perguntar por quê, mas o nome do pai dele é Cronos, daí não... É, olha só, cara. Que baita família, né, cara? Imagina, como é que sai na mão com uma gurizada dessa? Eu vou chamar o Zeus. Ele é irmão do Hércules, pare, pare, pare. Deixa quieto, deixa quieto. Deixa quieto, né? Teseu, fica na tua, Teseu. Fica na tua. Teseu, que da hora. Os caras são foda. Que massa, que massa. Manda um abraço pro Hades lá, cara. Bichão é fera, bichão é fera. Só causa confusão nas festas de família, o Hades tá louco.